que eu atendi uma pessoa e ela veio muito mal, muito mal mesmo. Ela veio com um quadro de pós-pânico e depressão. Então eu fiz o atendimento nela aqui mesmo, nessa sala. Ela veio até aqui, eu a atendi. E essa semana eu vou atendê-la novamente com RQC. E o que acontece? Ela já se encontra muito bem. Ela estava muito mal, chegou aqui realmente bem desequilibrada. E agora já está com a sua vida praticamente normal. E eu estou acompanhando esse processo dela. A gente sabe que não é uma coisa assim, que não existe mal. A gente tem que acompanhar, a gente tem que dar um suporte. Mas eu vejo que a técnica realmente nos dá uma resposta incrível e rápida. A Renata já está atendendo várias outras pessoas. Todas elas também tiveram respostas rápidas. E essa pessoa que eu atendi está tendo um progresso muito bom. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL